Música 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 Eu acho que agora é verdade Porque parece que já estão Eu acho que vou botar o posto para puxar o fio Z Tanou Música Música Você acredita? Quer peixinho? Não gosta de peixe não? Eu não gosto muito de peixe. Ovelha queima. Carapau. Carapau. Bonito. Bonito. Garupa. Garupa. Sargo. Sargo. Tinha a Betara. Betara de moça. Carapicu. Carapicu. Porrudo. Sumiu tudo. Ele não vai ser pescador não? Ele não. Vai ser o que? Vai ser bailarino. A Júnior vai ser bailarino. E você? Hoje nós estamos inaugurando aqui a Luz para Poços. Os Conta Crocense. Volta Negrencia. O que foi, irmã? Parece que está nervoso. Sabe como dá vontade? Tem duas aças aí voando.